Olá, nosso entrevistado de hoje é Alsonis Balestrin, pró-reitor acadêmico da Unicinos. Vamos falar de carreira, mas também dos 50 anos da instituição que estão sendo comemorados em 2019. Fica com a gente nesse bate-papo aqui no Batev e também nos acompanhe nas nossas redes sociais. Música Casa Bonita Sofisticação em todos os estilos. AutoCenter Pedroso Uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. AutoCenter Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Música Obrigado pela Unicinos nesse ano do cinquentenário da instituição. Alsonis, o que era Barão do Cotegipe quando tu nasceu? Prazer te ter aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Felipe. É um prazer muito grande estar aqui. Barão de Cotegipe é uma cidade muito pequena. Pequena mesmo. Fica próximo à cidade de Erechim. O Merchão vai por conta da erva-mate-barão, que é o quê? Erva-mate-barão, lógico, lógico. Enfim, é daquelas cidades pitorescas do estado do Rio Grande do Sul. E lá, obviamente, já eu fiz meus estudos em Erechim. E de Erechim eu vim para Porto Alegre. A concentração ali era pequena, ela segue sendo uma cidade média pequena. Não tinha muita condição, teu pai e tua mãe tiraram de lá quantos irmãos? Nós fomos em quatro irmãos. Pra estudar em Erechim. Pra estudar, pra estudar. Eu fiz meus estudos, parte dos meus estudos em Erechim. E de lá eu vim para Porto Alegre. Aí fazia mestrado, doutorado. Como é que foi essa Erechim aí? O que acontecia lá? Fora torcer pelo Ipiranga, o que mais que acontecia? Olha, Erechim naquela época já era uma cidade industrial. Uma cidade onde a indústria já estava bastante pujante na região. Mas saudade daquelas cidades que a gente podia caminhar na rua tranquilamente. Isso há 30 anos atrás. Uma cidade onde você podia jogar futebol à noite com os amigos. Jogava alguma coisa ou corria transferência? Olha, eu digamos que gostava do futebol. Sempre gostei de esporte. E é uma pena que numa cidade grande como Porto Alegre e outras cidades que eu morei, talvez não tenha esse nível de proximidade, de amizade que a gente constrói na cidade. De cidade pequena. Ipiranga, de Erechim? Ipiranga, de Erechim. E Colorado? E Colorado. Como é que é? O amor pelo Ipiranga veio antes, a família já era colorada lá em Varão de Cotegipe? Como é que funcionava? O amor, a paixão de toda a família é Colorado. Mas, obviamente, uma cidade pequena tem seu time e nós éramos também fã do Ipiranga, orgulhosos de ter, naquela época, não sei hoje, o maior estádio do interior do estado do Rio Grande do Sul. Segue sendo. Então, sábado à tarde, quarta-feira à noite, a gente ia lá assistir o Ipiranga, especialmente quando jogava contra o Grêmio. Aí a gente era mais Ipiranga aí. Aí era Ipiranga mesmo. A situação de você, você sai de Ipiranga, sai de Erechim, vem para o Porto Alegre para estudar? É, na verdade, naquela época, ainda em Erechim, eu fiz concurso público para funcionário, para servidor da Secretaria da Fazenda do estado do Rio Grande do Sul. Então, fiquei sete anos como servidor público da Secretaria da Fazenda, onde eu já trabalhei lá. E isso me possibilitou também fazer o mestrado naquela época. Aí eu já vim para Porto Alegre, eu comecei trabalhando lá, depois eu peço transferência, venho para Porto Alegre. E aí, quando eu vou para o doutorado, eu não tinha mais, eu tive que sair da... Mestrado em Porto Alegre, na onde? Eu fiz na URGS o mestrado. Na URGS. Na URGS o mestrado. E aí o doutorado, você vai para o exterior? No doutorado, eu começo na URGS. E depois, quando eu vou para a França, aí eu tive que pedir exoneração da Secretaria da Fazenda. Foi um momento difícil, aquela coisa de ser um servidor público com estabilidade, carreira, ou vou seguir uma carreira acadêmica, vou para a França e tal. Mas por que teve que pedir exoneração? Não podia pedir aquelas licenças não remuneradas? É que eu já tinha pedido todas as minhas licenças para o mestrado. Aí, como eu fiz sequência direto no doutorado, eu não tinha mais como ficar afastado. Eu compreendo que a lei exista para isso, mas é o seguinte, é o Estado abrir mão de um funcionário altamente capacitado, que, bom, precisa fazer o mestrado, tem que ter um período não remunerado, ok. Quero fazer o doutorado, quero me qualificar mais para seguir como servidor público dentro do concurso que eu fiz. Ah, não, você já gastou aquilo lá, agora. Naquela época, eu... É o Estado abrindo mão de alguém que quer crescer. Infelizmente, infelizmente. Eu, naquele momento, eu não poderia nem tirar licença não remunerado. Então, no momento que eu fui para a França e eu fui para ficar mais de ano lá fora sem voltar para o Brasil, eu tinha que tomar a decisão e aí eu tive que pedir exoneração mesmo. me desligar da carreira de servidor. Não vai ser a decisão, porque, afinal de contas, há uma situação que é a estabilidade. Muito criticada por alguns, mas que é o que vocês, quando fazem concurso público, procuram. Olha, é uma carreira estável. Aí você te preparou para ter uma carreira estável, passou num concurso público, daqui a pouquinho você diz assim, pô, se eu quero fazer um upgrade na minha vida, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu conquistei lá atrás, que era a estabilidade. Eu sempre tive um, graças a Deus, né, eu sempre tive uma paixão muito grande pelos estudos. Quer dizer... Vem de família, é isso? É, vem de família. Meus pais, humildes, nunca tiveram condições de estudar, mas eles sempre proporcionaram os estudos aos filhos. Cobravam mesmo? Cobravam e a gente tinha realmente que ser o melhor na sala de aula, né. E a ascensão social, que promove a educação, é algo extraordinário. Eu fiz. Eu fiz o mestrado, né, queria muito fazer o doutorado e naquilo aparece uma oportunidade de eu ir para a França, né. Para quem vem lá de... do interior do interior e você vê um caminho se abrir de oportunidades, eu realmente não pensei duas vezes em... em abrir mão da minha carreira de servidor público e ir para a França foi um momento muito, muito importante. Eu fiz uma dupla titulação, né, que foi uma possibilidade de ter o diploma da URGS, ao mesmo tempo que eu tive um diploma da Universidade Francesa, né. Então... Aonde você fez? Eu fiz em Poitiers, né. Então, na URGS eu fiz um doutorado em administração e lá eu fiz no Instituto de Comunicação e Novas Tecnologias. Então, meu doutorado na França vem do Instituto de Comunicação e Novas Tecnologias, que dentro de um parque temático que se chama Futuroscope, que foi um parque temático do futuro, com novas tecnologias, novas empresas, é algo lá nos anos 2000 extraordinário na Europa. O que a gente vê é um pouco de tecnocinos, né, é isso, né. A gente tinha lá as chamadas tecnópolis, né, exatamente no interior da França, quer dizer, esse movimento todo, vocês usaram muito aqui, inclusive, né. Sim, sim. E isso me possibilitou, na verdade, quando eu entrei no doutorado, no ano 2000, eu fiz concurso na Unicinos, aí passei no concurso, e em 2001 eu fui para a França. Aí eu pedi da Unicinos também licença, interesse, não remunerado para ir fazer o doutorado. A tua poupança é boa, porque afinal de contas tu... Não, não, eu fui... Mas tu pensava nisso a longo prazo? Quando tu estava lá em Erechim, foi em Erechim que tu fez ainda o concurso para a Secretaria Estadual? Sim, 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 sim. Começou a pensar assim, bom, tem que fazer uma reserva... Eu tinha uma reserva. Não, porque um dia eu vou querer fazer mais coisas na minha vida. Eu tinha uma reserva e eu fui para a Europa com bolsa do CNPq de mil euros. Tá. E como eu estava sozinho lá, mil euros, vida de estudante... Não, dava para viver. Ah, bastante subsidiado na universidade, com restaurante subsidiado, com moradia subsidiada e tal. E o meu foco era estudo, então eu consegui viver razoavelmente bem. E eu sabia que era um investimento que eu estava fazendo. E que até hoje, eu sempre falo para os meus alunos, o maior investimento não é ações, não é poupança, não é investir em imóveis. O maior investimento que um jovem pode fazer hoje é investir na sua própria formação. É o maior retorno garantido, Felipe. Não tem erro. Em um mercado que é disputado, os teus pais, você já disse, os teus pais não tinham formação alguma, como os meus, como antigamente era muito raro alguém ter uma formação acadêmica. Você tinha uma situação que era, bom, uma vida simples, os pais cobrando como boa parte educação, educação, educação. Mas naquela época a gente não pensava isso. A gente não dizia assim, vou estudar, 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 porque esse vai ser o meu melhor retorno da vida. Hoje mudou isso. Hoje mudou. Hoje mudou. Hoje é um diferencial. Hoje é um diferencial. Naquela época a gente não tinha essa visão de longo prazo como a gente pode construir hoje junto com... Porque hoje os alunos entram na Unicino já tem um mentor. Já vão conversar, pessoas esclarecidas. E quando a gente vem mais naquela época, a gente ia um passo para frente e enxergava uma nova oportunidade. A gente abraçava aquela oportunidade e os caminhos iam se abrindo. Não tinha essa visão de longo prazo que pode acontecer. Alguém para pegar e te dizer exatamente pela mão. Você tinha algumas pessoas que te aconselhavam, mas não tinham uma mentoria. Isso. Ou agora um coach. Um coach. Hoje é essa gurizada que está aí já no ensino médio. Eles estão se preparando para fazer uma carreira, viajar no exterior, estudar em uma boa faculdade. Quer dizer, eles já estão, já muito jovens, com uma visão muito clara daquilo que eles precisam investir para se tornar um profissional de altíssima qualidade. E cada vez mais fora das profissões tradicionais. Fora das profissões tradicionais. Fora das profissões tradicionais. Quais são as cadeiras que você dá aqui no centro? Olha, eu me formei em contabilidade, eu sou contador de formação. Eu queria fazer o mestrado na época, só tinha mestrado em contabilidade na Fundação Titulio Vargas em São Paulo. E aí eu fui fazer mestrado em administração. Fui fazer mestrado em administração, doutorado em administração, enfim. E as minhas cadeiras eu trabalho, as cadeiras que focam a questão de gestão da inovação. Empreendedorismo e inovação. Esse é o meu tema que eu trabalho desde o doutorado. Mas hoje na Unicinos eu trabalho muito mesmo em sala de aula e mais em... Só para, de novo, parar aqui, vamos ver aqui. Inovação é um termo da moda. É. É um termo de 5, 8 anos atrás. Como é isso? Inovação, inovação. Você já pensava em inovação lá atrás? Sim. Eu no ano 2000, eu entrei... Há 19 anos, portanto. Há 19 anos, portanto, eu entrei na URGS, num grupo lá de professores, que tinha um grupo de gestão de ciência, tecnologia e inovação. Já estava a pensão da frente. Sabe que muitas vezes isso acontece meio que pela conspiração do... Destino. Do destino. Juntou aquele grupo ali. E naquele momento a minha orientadora, a professora Lília Maria Vargas, que trabalhava nesse grupo de gestão de ciência, tecnologia e inovação, e automaticamente eu entrei nesse grupo. Mas, com certeza, há 19, 20 anos atrás, esse tema da inovação não era tão pop quanto é hoje. Não, é verdade. O que alguém que está falando tanto em inovação hoje, usa a palavra... Muitas vezes alguém pode dizer assim, pô, eu não aguento mais ouvir inovação. Tem que olhar para o futuro. O que vocês que trabalham com inovação há tanto tempo, tem que inovar muito ainda para chegar a uma excelência? Olha, Felipe, hoje a competitividade, o desafio competitivo de sobrevivência das organizações, seja um banco, seja uma indústria, seja uma universidade, uma televisão, você precisa sempre desenvolver coisas novas. Por quê? Porque você desenvolve um produto, um serviço, a vantagem competitiva no mercado desse produto, ela é curta, o ciclo de vida é curto desse produto. Logo, alguém está copiando e fazendo igual. Ou melhor. Ou melhor. Chineses, então, em algum setor... Há 30, 40 anos atrás, o ciclo de vida dos produtos no mercado eram longos. Quantos anos o Fusca ficou com o mesmo modelinho no mercado? 30, 40 anos. Hoje, a indústria, o serviço, enfim, precisa desenvolver produtos constantemente, porque o ciclo de vida daquele produto ficou muito curto. Por isso que é essa frenesia para inovar, para desenvolver coisas novas. Porque, senão, alguém lá fora faz alguma coisa nova e tira a tua capacidade de sobrevivência, de competir. As pessoas estão interessadas em sala de aula nisso hoje? Elas estão ligadas exatamente em inovação, novas tecnologias? Ou esse movimento que, muitas vezes, é um movimento da sociedade retrô, assim, olha, que saudade... Como é que está para quem está dentro da sala de aula, para quem está numa pró-reitoria acadêmica, esse nível de preocupação, de inovação de um lado, mas as pessoas também querendo uma vida mais tranquila, uma vida com mais qualidade? O que a gente tem observado, Felipe, até por viajar mundo afora e movimentos que acontecem, nós temos uma aproximação muito forte com a Coreia do Sul, fomos várias vezes para lá, o nosso reitor foi 13 vezes nos últimos 10 anos, eu fui algumas vezes, Estados Unidos, Europa. A gente vê os jovens hoje não mais pensando naquele emprego, digamos assim, que eu vou entrar numa empresa, entrar num emprego e vou ficar 10, 20, 30 anos. Isso é impressionante. Isso é algo que está acabando. Quando eu falo, pô, eu estou há 20 anos, não me ensino, a gurizada me olha assim, diz, pô, é um troço estranho. Porque, hoje em dia, os jovens estão buscando, não mais um emprego numa grande organização, mas sim desenvolver o seu próprio negócio, que é o movimento startup que a gente está falando. Então, a gurizada está querendo cada vez mais investir em suas ideias, desenvolver seus produtos, crescer a empresa, trabalhar num co-working. Então, o que tem de co-working em Porto Alegre, em São Paulo, no mundo... A gente, antigamente, queria ter uma sala nossa. Queria ter uma sala nossa. Eles querem ter uma sala compartilhada exatamente para trazer novas ideias. Trazer novas ideias, lançar um produto, de preferência que esse produto escale no mercado rápido. Depois você pode vender para uma empresa grande, que está olhando aquela gurizada para ver o que eles estão fazendo para depois entrar de sócio ou adquirir aquela empresa. Então, a gente vê um movimento muito mais andando nesse sentido. Então, você vai nos cursos, especialmente na área de design, na área de engenharia, nessas áreas mais de criação, o pessoal está querendo desenvolver seus próprios negócios. Claro que sempre tem ainda aqueles profissionais que querem ainda uma carreira um pouco mais estável, mas isso é cada vez mais escasso. Nós, você não, porque eu estava dentro do projeto, mas nós de fora do projeto, 50 anos para cima, entendemos o que acontece em uma Tecnocinos, por exemplo? Nós precisamos fazer um esforço. Inclusive, nós que estamos dentro da universidade, quando você vê que um menino, a menina, alunos de 20, 22 anos, estão se jogando de forma quase que... uma forma quase que uma aventura, desenvolvendo tecnologias, experimentando, sem muita preocupação com o risco de quebrar, de abrir um outro negócio depois. Estão lá, empubando, querendo fazer. Empubando, querendo fazer. Deu errado, vamos para outra. Esse movimento maker, que a gente está chamando aí, eles querem fazer, eles querem prototipar, eles querem desenvolver. Então, a gente entra nesses ambientes de inovação, Tecnopuc, no Parque Tecnológico Zenit da Urbis, no Tecnocinos, a gente vê um... Eu vi uma dupla de estudantes da Unicinos que estavam trabalhando num protótipo de simulador de voo para aviões. Isso eu vi há 10 anos atrás. Agora, os caras já patentearam, já estouraram com esse produto no mercado. Então, há uns 10 anos atrás, quando eu vi aqueles guris fazendo isso, eu pensei, pô, mas... E hoje é o único simulador brasileiro patenteado pela Nike. A gente tinha um maior orgulho, a nossa, a gente fazia com a motora, com a propulsão, eles estão no outro... Estou em outro patamar, é uma outra situação. É porque a tecnologia também evoluiu muito rápido para isso. Então, hoje você tem uma facilidade. Pela tecnologia da informação, você baixa um vídeo no YouTube, direitinho aí, em alguns segundos, de como montar um circuito integrado e fazer gerar eletricidade aqui nessa sala de aula. Vou te dar um exemplo que, para mim, é o mais assustador. Lego, para mim era Lego, fazia montar... Quando fazia? Na verdade, nós éramos tijolinhos ainda lá atrás. Mas aí veio o Lego fazer... Hoje o meu filho com o Lego faz robô. Ele tem 6 anos de idade. E os robôs se mexem. E ele controla pelo computador. Quer dizer, é outro movimento. Eu tenho um filho de 6 e um de 2. Bem-vindo ao clube. Eu tenho um de 6 e um de 3. Uma de 3. Dois meninos. Eu tenho um menino e uma menina. É outra coisa. O que esses futuros profissionais vão experimentar? Vai ser um mundo muito diferente do nosso. Não, eu fiquei impressionado. Um mundo totalmente diferente do nosso. Pegou, olhou, é assim, assim, assim. Não, isso aqui é assim, assim, assim. Passa lá. Agora vamos no computador. Mexa. Eu digo, cara, não entendi o que ele fez com o Lego. Eu estava tentando construir lá no Lego. Quando ele já colocou polias para fazer funcionar, eu digo, cara, o que eu estou fazendo aqui? Felipe, isso vai causar uma desrupção muito forte nas organizações, sejam especialmente, vamos olhando para as universidades. Hoje, o menino de 6 anos, ele escolhe o programa que ele quer assistir. Ele não é um passivo. Ele escolhe todo o programa dele do dia inteiro. E a gente não pode imaginar que esse futuro aluno chegue na sala de aula, vai sentar passivamente e assistir uma aula do professor. Então, isso está causando também as universidades, as escolas, a se prepararem para poder receber esse aluno. Senão, a escola, a universidade vai ser um lugar muito chato, que vai tolher a própria criatividade dele. Como é que o pró-reitor acadêmico, que tem essa missão de fazer isso, como é que você pensa isso? O que vai ser? Eu estive aqui, por exemplo, na Unicinos, há algum tempo atrás, conversando com o Piangers, que tem feito coisas muito legais em termos de educação, sobre a escola do futuro. O que vocês pensam sobre essa escola do futuro? Nós, na Unicinos, estamos fazendo mudanças constantemente nos produtos, nos cursos. Nós fizemos todo um desenvolvimento, numa chamada graduação pró, onde a gente deixa um nível de flexibilidade e liberdade maior para o aluno escolher as disciplinas, os conteúdos que mais lhe interessar. dentro, claro, das margens aí da regulação, do MEC, etc. Porque ele não quer chegar na universidade e receber uma grade única, que alguém pensou e fez essa grade para ele. Ele tem que ter uma liberdade, uma flexibilidade, aí com a ajuda de um mentor, de um coach, para poder escolher o que mais lhe interessar. A gente vê que as faculdades de humanas têm tido uma diminuição nos últimos anos, mas algumas cadeiras de humanas estão sendo valorizadas dentro de cursos mais técnicos. Há essa preocupação da gurizada, montar essa grade. Porque hoje, dentro de uma universidade, como muitas universidades e a própria Unicinos, nós pensamos muito mais do que o conteúdo, nós pensamos em quais competências a gente precisa desenvolver para um engenheiro, para um advogado, para um contador, para alguém da comunicação. Então, aí tem várias camadas de competência. A primeira camada de competência são aquelas competências que, independente se você é engenheiro, advogado, contador, alguém publicitário, você precisa ter. Aquela competência, por exemplo, a capacidade de relacionamento interpessoal. um pensamento projetual. São habilidades que a gente chama mais as competências, as soft skills, as hard skills e as soft skills. São aquelas competências soft que a gente chama que qualquer profissional do futuro precisa ter. Na verdade, a gente diz hoje que as organizações elas contratam um profissional pelas competências hard, mas demitem depois, mesmo profissional, por talvez uma carência de competência soft. É uma falta de... O cara é brilhante, mas não consegue trabalhar colaborativamente, não consegue ter um relacionamento interpessoal. Quando você fez faculdade, isso não era uma preocupação? Não existia. Não existia. Era conteudista o curso. Pois é. Hoje isso está presente? Isso está presente. Isso está presente. Porque cada vez mais o profissional precisa trabalhar num contexto de colaboração, de cocriação, muito menos trancado numa sala, muito mais num ambiente aberto, e muitas vezes até em parceria com outras instituições, muito mais em parcerias interdisciplinares dentro da própria organização. Então, as competências têm evoluído muito nesse profissional que a gente chama o profissional do século XXI. Alçones, vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta no próximo bloco conversando sobre outros assuntos ligados à educação e carreira, uma preocupação constante. Do Alçones, que já montou a carreira dele, hoje está aqui na Pró-Reitoria Acadêmica e de Relações Internacionais da Unicinos, mas também como dica para os pais que estão nos assistindo pensarem o futuro dos seus filhos. Sejam eles crianças, adolescentes, para a idade de universidade, vários deles. A gente volta em instantes aqui no BATV e também nas nossas redes sociais, nesse Bate-a-Papo. Blah, 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 blah Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido, onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido. Bate a papo de hoje, volta conversando com o pró-reitor acadêmico de Relações Internacionais da Unicinos, Alsonis Balestrém. Alsonis, tem uma situação que para nós, do século passado, não entra na cabeça. O tal do EAD. E cada vez mais, até por nós mesmos, muitas vezes no YouTube da vida, procurar coisas. Essa gurizada vai ter sala de aula física, como a gente está aqui nesse novo campus da Unicinos, mas vai ter muita aula à distância. Se o professor vai estar na França, nos Estados Unidos, na Coreia, vai estar lá em Seul, lá, mandando ver com eles aqui. Como é que é isso? Com certeza. Hoje, a gente lê jornal no celular. Tu lê jornal no celular? Eu leio. Tu é moderno. Eu leio jornal no celular. De manhã cedo, eu leio. Eu leio no celular, mas o que eu gosto é... Eu sou dos poucos, sabe que ainda tem jornal físico, assim. Não sei para quê. Até porque eu leio muito mais, mas eu ainda tenho. Eu ainda assino jornal físico. Então, hoje, por exemplo, nós temos em torno de 38% a 40% dos nossos alunos que estudam no IAD, eles leem o conteúdo no celular. Isso a gente consegue monitorar. Porque as plataformas são muito amigáveis também. Então, você consegue colocar vídeo, você consegue colocar atividades, textos. Então, o IAD, mesmo sendo algo que teve um preconceito inicial, não só no Brasil, no mundo, na França, nos anos 2000, criou o Ministério de Educação à Distância. Há 20 anos, em Portugal, se criou a Universidade Aberta de Portugal, que é 100%, não tem aluno presencial. Sem falar de outras experiências. E no Brasil, a gente tem aí um movimento do IAD, mas o problema no Brasil é que o IAD, talvez, ele nasceu de uma forma extremamente massificada e, muitas vezes, algumas instituições com uma qualidade um pouco duvidosa e fez ainda reforçar o preconceito com o IAD. Mas o IAD é uma ferramenta fantástica de estudo, de formação. Quando eu converso com algumas pessoas a respeito disso, há realmente a palavra de preconceito. Ah, não quero, meu filho, imagina. Eu tive ali um professor tirando a dúvida. Eu digo, gente, pensa no YouTube. É o exemplo que eu... Se a gente não vai lá no YouTube, muitas vezes, tirar uma dúvida, ver um vídeo, um tutorial, alguma coisa assim, é isso que está acontecendo, só que eles estão muito mais preparados para isso. A cabeça deles é muito mais aberta para isso, porque é nossa. Sem dúvida, sem dúvida. No ensino, nós trabalhamos, então, a partir do ano passado, num projeto estratégico de alta intensidade, onde nós criamos, para alguns cursos, nós criamos três modalidades de ensino para a graduação. O 100% presencial, o ensino híbrido, que é o blended, nos Estados Unidos, e o ensino IAD, 100% à distância. Qual é um e qual é outro? É importante a gente considerar que existem certas competências que a gente só desenvolve presencialmente, na prática, em laboratório. Perfeito. Mas existem outras competências que não têm necessidade de a gente ter um contato face a face. Ninguém está falando que um dentista, um médico, uma profissão dessas que precisa, vai fazer IAD. Agora, tem profissões que estão exatamente ao contrário. Pode ter esse ensino à distância e receber essa informação à distância. Como é que é o híbrido mesmo? Na verdade, a gente pensa o seguinte. No futuro, todas as instituições e todos os cursos serão híbridos. Essa é uma visão particular minha e também das leituras que a gente faz de alguns pensadores mundo afora. Então, a universidade do futuro, sem dúvida, é uma universidade híbrida. Agora, o nível de hibridismo, o quanto... o que é o híbrido? É parte presencial, quer dizer, aquelas competências onde eu preciso desenvolver em laboratório, então se faz presencial. E é onde, basicamente, acesso e leitura de conteúdo se faz em plataformas tão sofisticadas e de tão boa qualidade. Começa por um celular, mas vai... É, por exemplo... Vai para o... Por exemplo, na Unicina nós temos o Canvas. O Canvas é a plataforma que Harvard, MIT, hoje é a melhor plataforma, tanto para o professor produzir conteúdo, quanto para o aluno acessar esse conteúdo. Então, o que vai diferenciar, por exemplo, Medicina? Pode ser um curso híbrido, mas talvez a Medicina vai ter 80%, 90% presencial, mas tem uma margem de 10%, 20% para algumas atividades de acesso de conteúdo à distância. Você pega um curso como na área de gestão, praticamente todo o conteúdo pode ser acessado na plataforma à distância. Talvez alguns conteúdos mais de liderança, mais de exercício, de prática, aí você pode fazer presencial. Então, imagina numa linha 0 a 10, você vai ter cursos com as suas competências posicionados em cada ponto dessa linha. Uns mais num curso híbrido voltado mais ao presencial, outros com maior parte à distância. Você falou que o reitor foi 13 vezes à Coreia, você foi várias vezes, você circula um mundo a um mundo globalizado. Antigamente, essa informação que chegava na sala de aula era uma informação muito fechada. O professor viajava, trazia uma informação diferente, o que era que estava acontecendo lá fora. A gente vê isso quando viajava, via alguma coisa. Hoje, não. Hoje, tudo está sendo acessado nessas plataformas em tempo real. Em tempo real. Eu gosto de dizer para os alunos, especialmente os alunos de mestrado e doutorado, que são as turmas que eu trabalho hoje, e não precisa ser há muito tempo atrás. Em 95, 95, quando eu comecei o meu mestrado na URCS, para você ter acesso a uma revista científica, você precisava ter ela presencial, em papel. Físico, físico, meio físico. Então, o acesso ao conteúdo era bastante restrito. Eu não me lembro nem como era o nome da internet naquela época, o servidor da URCS, não a internet. O servidor da URCS. Eu me lembro que na RBS, o Roberto Vilar estava fazendo algum curso na URCS e acessava aquela primeira... Aquela primeira... Que eu me lembro, sim... RETTRS. Eu acho que era isso. Mas era assim, vamos baixar um programa. Ficava três horas aquele computador ali de lado, e a gente ia ver alguma coisa para navegar. Pô, a gente está falando de 20 anos. Essa evolução que aconteceu é um negócio espantoso. E hoje, quando a gente entra numa sala de aula da Unisinos, especialmente numa sala de aula de mestrado, doutorado, por exemplo, ou mesmo na graduação. A primeira coisa que eu gosto de falar para os alunos, hoje vocês têm acesso a conteúdo com a mesma facilidade que um aluno de Harvard, MIT, Unisinos, URCS, ou qualquer outra boa universidade no mundo. Esse delay não existe mais. Então, o conhecimento não tem fronteiras. Como o conhecimento é, talvez, um desses recursos que está 100% digital hoje, então, essa barreira os alunos não têm mais. Por que você citou a Coreia, um país que eu não conheço e sou muito curioso, mas o seguinte, a Coreia está muito na frente. O que eu ouço falar da Coreia do Sul é que eles estão anos luz em termos de investimento em educação e, principalmente, em tecnologia. E aí você vê que grandes players mundial de tecnologia são coreanos. A diferença, talvez, especialmente da Coreia do Sul é que o ensino básico fundamental, o ensino básico fundamental, o médio, é extremamente levado a sério e com investimento altíssimo do governo coreano. A ponto de, se você perguntar para uma criança de 6, 7 anos na Coreia do Sul, aquela perguntinha que a gente sempre faz, o que você quer ser quando crescer, a grande maioria deles vão dizer que quer ser professor. Porque hoje é a profissão mais valorizada na Coreia do Sul. É a profissão que mais gera respeito da sociedade. Então, os jovens chegam na faculdade muito preparados, muito preparados. Diferente de um, por exemplo, no Brasil, onde nós temos ainda muitos jovens que chegam no ensino superior muito despreparados, com aquelas competências mínimas de cálculo, de matemática, de português, muito aquém do necessário. O Brasil, infelizmente, a gente abandonou exatamente aquela fase da alfabetização que seria a mais importante, que deveria... Eu muitas vezes entrevistei Cristóvão Buarque, que pode não se gostar dele, em termos de partida, essa questão toda do político, mas é um pensador da educação. E também tenho conversado algumas vezes com o Mário Sérgio Cortella a respeito disso. Quer dizer, a pirâmide tem que ser embaixo, realmente. Você tem que investir na alfabetização, é no primeiro grau de ensino fundamental. Dali, alavancar todo mundo. Agora, você faz um país hoje com um alto número de mestres, doutores, mas muitas vezes ainda com pessoas semi-alfabetas ou pouco alfabetizadas, ou que chegam no ensino superior sem saber matemática, português, história, geografia, minimamente, aquelas competências mínimas. Felipe, eu sinto que a tecnologia, a inovação e os tempos atuais aceleraram praticamente tudo. Todas as coisas são mais rápidas, mais aceleradas, mas apenas uma, uma delas, a gente não consegue acelerar, que é a formação de pessoas, que é a formação de uma criança, de um adolescente, os anos no ensino fundamental, no ensino médio, para desenvolver essas competências. Então, desde os primeiros anos de alfabetização até a entrada para o ensino superior, tem algumas, não tem como pular fases. Então, porque senão o adolescente, o jovem vai chegar depois com algumas competências que você não recupera mais no ensino superior. Você é pai, dois meninos, um de seis e um de dois. Como é que faz para ter o lúdico ainda nessa história toda? Porque também a gente não está treinando um robô, a gente tem que ter essa preocupação. Olha, há um mundo competitivo lá fora, mas afinal de contas a gente está preocupado com o ser humano. Com o ser humano. Como é que faz isso? Com o ser humano. Como é que é? Me dá o exemplo da tua casa e tu que está lá da Coreia sabendo o que está acontecendo de mais alta tecnologia no mundo, mas quando chega em casa tem dois meninos que querem correr atrás de uma bola, que querem a atenção do pai. Como é que é isso? Eu tento desenvolver atividades mais offline com meus meninos. Então, o mais velho, de seis anos, ele faz uma escolinha de futebol, ele faz um curso de violão e faz um curso de judô. Porque realmente a gente precisa desenvolver, nesses anos de vida das crianças, essa capacidade de socialização, essa inteligência emocional. E a gente lê aí, de alguns pedagogos, de pessoas que têm pesquisado o tema, que muitas horas de tela para os meninos e meninas, enfim, são prejudiciais. Então, a gente não tem ainda... Não tem ainda pesquisas científicas evolutivas para ver, porque toda essa carga tecnológica ainda é bastante recente. Talvez só daqui 10, 15, 20 anos que a gente vai conseguir mensurar claramente o que isso... Uma geração completa. Uma geração completa. O que essa exposição exagerada digital tem causado de fatores positivos e negativos na vida desse ser humano. Essa situação realmente você procura o equilíbrio. Procurar o equilíbrio. Não tem como tirar o computador. O computador existe. Isso é um eletrodoméstico hoje, eu diria esse termo no passado. É algo que está ali, é uma plataforma que está ali. Mas vai andar de bicicleta, vai jogar bola, vai correr na rua, vai ter atividades outras. Com certeza. Esse equilíbrio tem que ter. Com relação a essa experiência internacional, o que vocês estão fazendo hoje? Como é que é? Porque você citou a MIT, você citou a Harvard. Tem muita conexão real entre as universidades. Hoje está muito mais fácil para um aluno, seja através do Ciências Sem Fronteiras, que sofreu um baque aí, mas segue o programa. Hoje, o que era uma dificuldade, você passou por isso, fazer uma pós no exterior. Hoje está muito mais acessível. Hoje está muito mais acessível, Felipe. Sem dúvida, por exemplo, dentro dessa reformulação que a gente fez nos currículos dos bacharelados no ensino, que a gente chama de graduação pró, no último ano tem uma das trilhas que a gente chama de trilha internacional. Aí a gente coloca os alunos interessados na instituição, no país, que ele queira ter essa experiência. Na verdade, aquele aluno que realmente tem um interesse muito forte, que sonha com isso, ele hoje é totalmente factível uma ida e uma experiência internacional. Seja por bolsas internas da universidade, seja por uma série de oportunidades muito mais acessível do que nos tempos passados, sem dúvida, sem dúvida. Fala nos tempos passados. Os jesuítas estão aí espalhados pelo mundo, mas principalmente no Brasil. A gente está aqui nesse campo, estou aqui de frente para a Anchieta, que é uma referência, não é o único investimento jesuíta em educação. Mas como é que é isso? Essa questão da religião, hoje, presente no debate acadêmico. É, o ser uma universidade ou um colégio jesuíta, existe toda uma espiritualidade, um desenvolvimento de valores que são um esteio de uma formação jesuíta. Eu acho que essa questão do compromisso ético com a formação integral do ser humano, da pessoa, eu acho que são talvez valores que nas sociedades conturbadas que a gente vive hoje, talvez existe uma carência muito forte. e eu vejo que os jesuítas, seja no ensino fundamental, médio, superior, eles fortalecem, eles não abrem mão desses valores que são fundamentais do convívio do ser humano em sociedade. A tua formação é uma formação fora das escolas jesuítas? Fora, fora. A escola pública? Eu me formei em escola pública, ensino médio em escola pública, ensino, enfim, fiz uma trajetória normal. Como é que você chegou aqui? Eu fiz concurso em 2000, nos anos, em 2000, eu já estava começando o doutorado na, estava começando o meu doutorado e abri um processo seletivo na Unicinus e alguém lá na URBIS disse, olha, a Unicinus é uma universidade relevante, uma universidade séria e eu fui fazer, até porque eu tinha alguns colegas do doutorado que eram professores da Unicinus e aí eu fui fazer o processo seletivo e passei. Naquele momento vocês estavam olhando a Universidade Federal, olha, vai abrir concurso aí, naquele momento dá uma pessoa desses. Mas, bom, surgiu essa oportunidade. A questão da religiosidade, os alunos estão interessados nisso hoje, nesse mundo tecnológico que se vive, eles cobram isso em salas de aula? Como é que funciona? Olha, talvez não de forma tão explícita a religiosidade, mas existem alguns valores, alguns valores de base dentro de uma espiritualidade, por exemplo, de uma universidade jesuíta, que os alunos valorizam. Eles valorizam e talvez não valorizem tanto quando estão fazendo lá uma disciplina de ética, por exemplo, mas eles vão valorizar ainda mais quando forem para o mercado de trabalho. Porque hoje o mercado de trabalho, ele não quer contratar somente um profissional que seja um exímio conhecedor da técnica. Mas as organizações querem um profissional que tenha alguns valores fundamentais para aquela organização poder buscar êxito dentro do mercado. Então, respeitar, veja toda a questão com o respeito das diferenças, com a diversidade. Que era algo que nós não tínhamos. Que era algo que nós não tínhamos. Ser totalmente intolerante com qualquer forma de discriminação, qualquer forma de discriminação, seja por cor, por ideologia, por, enfim, religião, etc. Então, esses valores, a questão do respeito com todas as formas de portadores de algum tipo de necessidade e pessoas de inclusão. Então, isso tudo é fundamental para uma organização se manter sustentável no mercado. Então, isso nós, os colégios jesuítas, uma universidade jesuíta, ela preza muito por esse tipo de valor. Isso mudou, porque a gente tinha... A gente era politicamente incorreto. Essa onda do politicamente correto veio para, exatamente, melhorar esse tipo de relação. E as pessoas estão preocupadas, as empresas estão preocupadas. Sem dúvida. Hoje, você pode destruir tranquilamente a imagem de uma organização, seja um banco, uma universidade, qualquer outra empresa, se ela não respeitar ou não tiver um certo engajamento em algumas causas que são, digamos assim, universais hoje. Que são as causas da inclusão, da sustentabilidade socioambiental, do respeito à saúde das pessoas e assim por diante. Vamos lá, para fechar, o que vem por aí em termos de 2020, 2030, 2040, qual é a universidade do futuro? Olha, a universidade do futuro é bastante ampla, mas a Unicinos do futuro nós estamos construindo ela. E a Unicinos do futuro é uma Unicinos onde nós vamos avançar muito forte nessa área da saúde, com o curso de medicina que nós temos. Estamos avançando muito forte em São Leopoldo. Nas áreas tecnológicas, na Unicinos hoje, todo esse, a gente chama de um ecossistema de empreendedorismo e inovação, com institutos tecnológicos, com incubadora, com parque tecnológico, com empresas de ponta, com cursos de engenharia. Esse campus aqui, em Porto Alegre, é onde a gente vai avançar muito forte, especialmente em duas áreas, que é essa área criativa de design, comunicação, que a gente chama da indústria criativa, e toda uma área de gestão e negócios. Estamos buscando agora, esse ano, se tudo der certo, nós vamos ter uma acreditação internacional, que vamos ser a primeira escola de negócios do sul do Brasil a ter a acreditação WCSB, que é uma acreditação muito importante. Hoje, somente a Fundação Estúdio Vargas e o INSPER tem, nós vamos ser a terceira instituição no Brasil. E vamos avançar muito forte, Felipe, nesse tema da educação online, híbrida, à distância, mas sem perder a qualidade e a excelência, que é uma cláusula pétrea da Unicinos. A profissão dos teus filhos já existe? Acho que... Essa foi uma pergunta difícil. Essa foi uma pergunta difícil. Porque eu acho que, eu acredito, como a gente tem a mesma faixa etária, quer dizer, essa é uma preocupação nossa. E quando a gente conversa com eles, a gente olha assim e diz assim, eu quero ser astronauta. Mostra, o astronauta é o nosso, era o Neil Armstrong, mas para eles parece muito viável. E tem muita profissão chegando. A gente não imaginava o que você falou agora. Comunicação, indústria criativa, há 20 anos de comunicação era jornalismo, relações públicas e publicidade. Hoje você vê toda uma indústria criativa que está abarcada nessa comunicação genericamente, que é uma profissão do futuro. Então, Essa é uma pergunta... É complicada. É complicada. Talvez, os estudos estão mostrando que muitas profissões novas vão surgir, mas talvez o que mais está invertendo um pouco a questão, talvez é mais certo quais são as profissões que vão desaparecer quando os nossos filhos irão no mercado de trabalho. Tipo o quê? Olha, tipo essas profissões muito mecanizadas, onde a inteligência artificial pode atingir tranquilamente... O robô vai ocupar espaço. O robô, a inteligência artificial, mesmo a gente diz, bom, será que o contador do futuro, essa profissão vai existir como existia no passado? Será que essa questão do advogado no futuro vai ser da mesma forma e da mesma intensidade, a mesma necessidade como acontecia no passado? Quer dizer, essas questões, essas profissões, elas vão sentir certamente algum tipo de reformulação, de ressignificação, eu diria. A inteligência artificial é uma realidade e só vai aumentar? Só vai aumentar. A gente pode ser a favor, pode ser contra a inteligência artificial, mas, de fato, ela é uma realidade que está tomando postos de trabalho dentro das organizações. Bolsonaro, muito bom conversar contigo, pensar, né? E aí, enquanto pai, o que vai acontecer, o que a gente tem que pensar em termos de educação, e pensar exatamente nessa situação de você ter hoje um mundo que não vai ser um mundo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Vocês se preparam para isso? Nós nos preparamos para isso, em termos de universidade. O nosso reitor é um visionário, o padre Marcelo é um reitor daqueles que olha sempre, a gente fala sempre com o farol alto, olhando para o futuro. E todo esse movimento que ele tem feito, tanto do campus aqui em Porto Alegre, essa aproximação da Unicinos com a Ásia, são movimentos que têm aí uma repercussão muito importante para o futuro da universidade. Alsonis, muito bom conversar contigo, obrigado mesmo. Igualmente, obrigado, Felipe. Sucesso na missão. Obrigado. Esse foi mais um bate-papo aqui no BATV. Obrigado a você pela sua audiência, acompanhe os nossos programas e as nossas informações, também nas nossas redes sociais. Domingo que vem, 9 da noite, a gente volta no BATV. a qualquer momento você nos encontra no YouTube e nas nossas outras plataformas. Tchau. AutoCenter Pedroso. Uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. AutoCenter Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul, você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido. Onde e quando quiser. Com rótulos de altíssima qualidade. E os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul, você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada. Recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido. Onde e quando forza agora mesmo o seu vinho ou крепce banana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto